Olá, o repórter NBR está de volta trazendo para você as notícias do governo federal. Nesta semana, o presidente Michel Temer respondeu diariamente a perguntas e comentários enviados pelos ouvintes do programa A Voz do Brasil. O tema de hoje foi a reforma da Previdência. Vamos ouvir um trecho. Estamos propondo mudanças porque queremos acabar com os privilégios, queremos fazer um sistema de aposentadorias mais justo, onde todos se aposentam com os mesmos direitos. Vou te dar um exemplo. Da forma que está, os servidores públicos que ganham mais cerca de 20, 30 mil reais, se aposentam com o direito de continuar recebendo esse valor. Enquanto quem trabalha na iniciativa privada só pode receber até o teto de 5.330, independentemente do valor do salário. O que é que nós estamos fazendo? Servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada vão se aposentar com os mesmos direitos. Não haverá privilégio. E qual a ideia? Quem ganha mais e quer continuar recebendo mais ao se aposentar, pode fazer uma previdência chamada previdência complementar, que é uma previdência privada. Outra coisa que é importante dizer e que não muda nada para as famílias mais pobres, que recebe o benefício de prestação continuada, por exemplo, são aqueles idosos que chegam aos 65 anos, são os deficientes. Estes não são atingidos pela reforma da previdência. Uma pesquisa do Banco Central revelou que, embora 64% dos brasileiros afirmem pagar suas contas em dia, 56% dos entrevistados não fazem um orçamento familiar. Na maioria das vezes, a falta de uma planilha de gastos gera descontrole e endividamento. A repórter Luana Karen foi conhecer os dois lados desta moeda. Messilene quer fazer diferente em 2018. A psicóloga tem dificuldades para organizar as contas. Para conseguir o sonhado equilíbrio financeiro, resolveu largar de mão do cartão de crédito e fazer uma planilha com os gastos mensais. Visualizar dá uma impressão até mesmo de organização mesmo, de anotar. Eu tenho essa dificuldade, vou tentar. É um objetivo para 2018 mesmo. A realidade de Messilene é bem mais comum do que se imagina. Uma pesquisa divulgada pelo Banco Central mostrou que 56% dos entrevistados não colocam no papel as contas do mês. Por outro lado, 64% dos entrevistados pagam as contas em dia e 72% pensam se vão poder pagar uma compra, mostrando a intenção de equilibrar o orçamento. Será que realmente é uma boa compra? Será que eu preciso mais na hora do impulso? Talvez esse impulso esteja maior na hora de comprar. Diz o ditado que quem guarda tem, mas apenas 3 em cada 10 brasileiros costumam poupar. E os que guardam o dinheirinho poupam apenas uma pequena parte da renda. A falta de costume em guardar dinheiro atinge todas as faixas etárias, principalmente entre os que ganham menos. Dos 31% que pouparam parte da renda, mais da metade guardou menos de 10% do que recebeu. 30% pouparam entre 11% e 20% da renda. E apenas 5% afirmaram ter poupado mais de 31% do dinheiro recebido nos últimos 12 meses. A base de tudo acaba sendo o planejamento, olhar para a sua vida quais são os meus valores, o que eu desejo para a minha vida, onde eu quero chegar. A partir disso você se liberta, não é escravo do dinheiro, você vai fazer o dinheiro trabalhar a seu favor. Educação financeira. Essas são as palavras de ordem para esta economista, que montou um curso para ajudar as pessoas a saírem do Hospital das Finanças. O maior segredo para você conseguir poupar é você saber para que você está poupando. Então, a gente diz que o sonho é o combustível de uma vida financeira saudável. Então, se eu quero conseguir poupar, eu tenho que saber por quê. Por que eu não vou comprar esse sapato hoje? É porque daqui a um ano eu vou para a Itália. Então, vale a pena não comprar esse sapato hoje. Nayane controla o fluxo da conta no banco e organiza o que é prioridade e o que é supérfluo nos gastos mensais. Para ela, quando o assunto é dinheiro, a vida fica bem melhor com equilíbrio. Isso te proporciona viver muitas coisas legais, fazer o que você gosta e não pagar mais por coisas que você não precisaria pagar. Não ter o trabalho de pagar juros, de pagar, entrar no crédito rotativo, por exemplo, do cartão de crédito. Te proporciona viver melhor. E olha, no site do Banco Central, você encontra dicas, cursos, vídeos e muito material para ajudar a conseguir esse tão esperado equilíbrio das contas. E você não gasta nada para aprender. É tudo de graça. A produção de tilápia no Brasil cresceu mais de 200% em 10 anos. O cultivo desse peixe é simples e, além de rico em nutrientes, o sabor agrada o consumidor brasileiro. O Brasil já produz tilápia o suficiente para abastecer o mercado interno, mas a meta é aumentar ainda mais a produção do peixe para ganhar o mercado internacional. O peixe já faz parte do cardápio do brasileiro. Além de saborosa, a carne é rica em nutrientes essenciais para a saúde. Engenheiro e pescador Jordão Moaguiar consome peixe semanalmente. O peixe tem um preço razoável, tem uma qualidade boa, tem um sabor agradável e, especificamente aqui nesse restaurante, tem muitas modalidades de preparo, muita forma de preparo. Em todo o país, a média de consumo desta carne é de 10 quilos por habitante durante um ano, bem próximo dos 12 quilos recomendados pela Organização Mundial de Saúde. E entre as espécies mais consumidas está a tilápia. De acordo com o levantamento da empresa brasileira de pesquisa, a Embrapa, o cultivo desse peixe aumentou 223% em 10 anos. Em 2005, a produção de tilápia no país foi de quase 68 mil toneladas. Já em 2015, ficou próximo dos 220 mil. Somado ao mercado de consumo aquecido, a atividade da tilapicultura tem outro ponto forte, a prática de manejo. Considerada uma espécie rústica, a tilápia se adapta a diferentes climas e dispensa grandes tecnologias no cultivo. Este produtor de tilápia no Distrito Federal vende 20 mil toneladas de peixe por ano. Há uma década, no mercado, ele conta quais são as vantagens de comercializar essa espécie. É um peixe bastante viável ao custo dele, ao manuseio dele. A bióloga Célia Regina também cria tilápia. Para ela é necessário conhecimento para não ter prejuízo no negócio. Trata-se de um bioma extremamente delicado. Não é simplesmente você pegar o peixe e jogar dentro da água que ele vai se criar sozinho. Segundo, você tem que ter água. Não adianta você querer criar peixe se você não tem água. O espaço você resolve, porque hoje tem tecnologia que você faz tanques de ferro e cimento, são tanques redondos, onde você consegue, com a tecnologia, criar muito peixe no mesmo espaço. Mas a qualidade da água é fundamental. Do tanque direto para a mesa. Neste restaurante da capital federal, o peixe é a especialidade da casa. Sempre fresquinho, o que não falta é tilápia no cardápio. Tem uma ótima aceitação, pelo fato do sabor suave e de não ter espinhas. Acho que não ter espinhas, a gente tem um público de idosos muito grande, principalmente no final de semana, que os filhos saem com os pais, e de crianças. Porque o fato de não ter espinha, a mãe tem tranquilidade de dar o peixe para a criança. A pesquisadora da Embrapa Pesca e Aquicultura de Palmas, no Tocantins, acredita que a produção da tilápia vai continuar crescendo no Brasil nos próximos anos. E a Embrapa, então, vem se esforçando cada vez mais, a cada ano que passa, com a estrutura que a gente vem montando aqui no Tocantins, para esse desenvolvimento tecnológico da aquicultura. Grande também é a meta do governo para o setor. Segundo o secretário de Aquicultura do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o Brasil tem potencial para movimentar quase 15 bilhões de dólares por ano. O grande trabalho hoje, em conjunto do governo com o setor, é aumentar a nossa produção, que vai atender muito mais forte que o nosso mercado interno, equilibrar a nossa balança comercial com a exportação. Porque a gente tem água, clima e um produto de extrema qualidade para competir no mercado. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.